O Jefarra do Major Vai ter loló, vai ter mulher E vai ter pó, problema com a mulher Tu sabe como é Aí dez anos, aumenta o som que a novinha Tá sentando, ou tá sentando, ou tá sentando O Jefarra do Major Vai ter loló, vai ter mulher E vai ter pó, problema com a mulher Tu sabe como é Aí dez anos, aumenta o som que a novinha Tá sentando, ou tá sentando, ou tá sentando Ou tá sentando, ou tá sentando, ou tá sentando Ou tá sentando, ou tá sentando E tá sentando, tá sentando, tá sentando O Jefarra do Major Vai ter loló, vai ter mulher E vai ter pó, problema com a mulher Tu sabe como é Aí dez anos, aumenta o som que a novinha Tá sentando, ou tá sentando, ou tá sentando Ou tá sentando, ou tá sentando, ou tá sentando Ou tá sentando, ou tá sentando, ou tá sentando, sentando, sentando E tá sentando, e tá sentando, e tá sentando, sentando, sentando O rei do batirão Misturei o passinho junto com o batidão Olha só no que deu, mas o sucesso do verão Misturei o passinho junto com o batidão Olha só no que deu, mas o sucesso do verão E tchá, tchá, toma, 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 eu disse tchá, 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 vai, toma, toma, toma Tchá, tchá, toma, 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 eu disse tchá, 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 e toma, toma, toma Essa é pros parceiro, e também pras novinha Eu quero ver geral dançando essa nova ondinha Essa é pros parceiro, e também pras novinha Eu quero ver geral dançando essa nova ondinha E tchá, tchá, toma, 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 eu disse tchá, 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 vai, toma, toma, toma Tchá, tchá, toma, 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 eu disse tchá, tchá, tchá E toma, toma, toma 083, 9, 99, 499, 905 A bola promoções Chama Misturei o passinho junto com o batidão Olha só no que deu mais um sucesso do verão Misturei o passinho junto com o batidão Olha só no que deu mais um sucesso do verão E tchá, tchá, toma, 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 eu disse tchá, tchá, tchá Vai, toma, toma, toma Tchá, tchá, toma, toma, toma E tchá, 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 e toma, toma, toma Essa é pros parceiros e também pras novinha Eu quero ver geral fazendo essa nova ondinha Essa é pros parceiros e também pras novinha Eu quero ver geral fazendo essa nova ondinha E tchá, tchá, toma, 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 eu disse tchá, tchá, tchá Vai, toma, toma, toma Tchá, tchá, toma, 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 eu disse tchá, tchá, tchá E toma, toma, toma Júbala o reino, batida no Spotify Segue lá Para ouvir dar o que cê quer Então toma Sente aí as correntas Júbala o meu pai, não só dá o tempo Eu não é, eu não é, eu não é Ela falou que gosta do segredinho Ela falou que gosta no sapatinho Ou só no sapatinho, só no sapatinho Só no sapatinho, sapatinho, sapatinho Ninguém vê, ninguém estraga, ninguém sabe Ninguém fala, ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe Ou vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber É tudo no sigilo, tu sabe como faz É tudo no sigilo, tu já sabe como faz Se contar pra alguém, eu não te como mais Se esplanar, eu não te como mais Se contar pra alguém, eu não te como mais Se esplanar, eu não te como mais E ela falou que gosta do segredinho Ela falou que gosta do sapatinho Ou só no sapatinho, só no sapatinho Só no sapatinho, sapatinho, sapatinho Ou só no sapatinho, só no sapatinho Só no sapatinho, sapatinho E ninguém vê, ninguém estraga, ninguém sabe Ninguém fala, ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe Ou vai sentar sem ninguém ver, vai fuder sem ninguém saber Vai sentar sem ninguém ver, vai fuder sem ninguém saber É tudo no sigilo, tu sabe como faz É tudo no sigilo, tu já sabe como faz Se contar pra alguém, eu não te como mais Se esplanar, eu não te como mais Se contar pra alguém, eu não te como mais Se esplanar, eu não te como mais Gol do fluxo Carreta do Mamute Paredão da Uva Chama Ramon Divulgador Essa vai para todas as novinhas que gostam de mexer o bumbum Descer o bumbum, vem lentamente Chama Opa que legal, opa que bacana, novinha se garante no solo da sanfona Opa que legal, opa que bacana, novinha se garante no solo da sanfona Opa que legal, opa que bacana, novinha se garante no solo da sanfona Opa que legal, opa que bacana, novinha se garante No movimento sincronizado que eu tô trazendo pra tu No solinho do DJ, ela vai mexer o bumbum No movimento sincronizado que eu tô trazendo pra tu No solinho do DJ, ela vai mexer o bumbum Bumbum, bumbum Desce bem, delícia no ritmo do bumbum Bumbum, bumbum Desce bem, delícia no ritmo do bumbum Vai 0-8-3-9-9-9-9-9-9-0-5 A bala promoções Opa que legal, opa que bacana Novinha se garante no solo da sanfona No movimento sincronizado que eu tô trazendo pra tu O solinho do DJ Ela vai mexer o bumbum no movimento sincronizado Que eu tô trazendo pra tu No solinho do DJ Ela desce seu bumbum 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 Desce bem, delícia, vai mexendo o bumbum 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 Desce bem, delícia, no ritmo Bumbum 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 Desce bem, delícia, no ritmo do bumbum 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 Desce bem, delícia, no ritmo do bumbum Estourei Desterro Olha a música dos sociais aí, ó Chama Eu fui cozinhar um ovo e tinha um pintinho lá dentro Eu fui cozinhar um ovo e tinha um pintinho lá dentro Já pensou se eu cozinho com o meu pintinho lá dentro? Já pensou se eu cozinho com o meu pintinho lá dentro? Filho de peixe Peixinho é Filho de peixe Peixinho é Nós bota, goza dentro e depois nós mete o pé Nós bota, goza dentro e depois nós mete o pé Nós bota, goza dentro e depois nós mete o pé Nós bota, goza dentro e depois nós mete o pé Apelidei meu pau de Roma e não quero nem saber Quem tem boca vai a Roma ou a Roma vai você Quem tem boca vai a Roma ou a Roma vai você Um dia da caça, outro do caçador Hoje tu caça minha piroca, amanhã caça o teu popô Hoje tu caça minha piroca, amanhã caça o teu popô E eu fui cozinhar um ovo e tinha um pintinho lá dentro Já pensou se eu cozinho com meu pintu lá dentro Filho de peixe, peixinho é Nós bota goza dentro e depois nós mete o pé Nós bota goza dentro e depois nós mete o pé Apelidei meu pau de Roma e não quero nem saber Apelidei meu pau de Roma Quem tem boca vai a Roma ou a Roma vai você Um dia da caça, outro do caçador Hoje tu caça minha piroca, amanhã caça o teu popô Hoje tu caça minha piroca, amanhã caça o teu popô Hoje tu caça minha piroca, amanhã caça o teu popô Caminhão Dedemotos Caminhão Dedemotos Maninho no Paredão Carreta do Mamute Olha o Tementendo, o rei do batidão, pá Vai, só na decidinha, na decidinha E a luz faz, deixa ela à vontade Essa garota é foda, é experta em sacanagem Quando dança me provoca, olha na piscadinha Foi assim que eu chonei, na decidinha da novinha E a luz faz, deixa ela à vontade Essa garota é foda, é experta em sacanagem Quando dança me provoca, olha na piscadinha Foi assim que eu chonei, na decidinha da novinha E decidinha, decidinha, decidinha Onde que quer e que quer, olha e dá uma piscadinha E abre espaço, deixa ela à vontade Essa garota é foda, é experta em sacanagem Quando dança me provoca, olha na piscadinha Foi assim que eu chonei, na decidinha da novinha E abre espaço, deixa ela à vontade Essa garota é foda, é experta em sacanagem Quando dança me provoca, olha na piscadinha Foi assim que eu chonei, na decidinha da novinha E decidinha, decidinha Onde que quer e que quer, olha e dá uma piscadinha E vai na decidinha Decidinha, decidinha De que quer e que quer, olha e dá uma piscadinha Vai tocar no caridão E sabe por que você faz isso comigo? Porque tem certeza que me tem nas mãos Mas eu não sei até que ponto vai isso Quanto tempo dura no meu coração Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Porque não mando nos meus sentimentos Mas quando recusar a sua ligação Queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso o desejo vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu corpo Me deixando louco E na curva do seu beijo Eu acelero o amor E bato de frente com a minha dor Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Porque não mando nos meus sentimentos Porque não mando nos meus sentimentos Mas quando recusar a sua ligação Queria ser forte pra te dizer não Que raiva de mim Enquanto isso o desejo vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu corpo Me deixando louco E na curva do seu beijo Eu acelero o amor E bato de frente com a minha dor Enquanto isso o desejo vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu corpo Me deixando louco E na curva do seu beijo Eu acelero o amor E bato de frente com a minha dor Sucesso que fala é Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor do amor Na boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Bom, Júnior, agora é contigo que eu sei cantar essa parlação Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas E eu tive que sair E sair de que jeito Cê não tem rum Nem pra onde vou Hoje vagamente Lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual o nome Daquela mulher Vixe Maria Na boate azul Eita gota serena Vergonha transferida DJ Júnior Arroz Ainda bem que ninguém sabe que sou eu É Júnior Cosmo No Instagram Naquele pique Só couro brabo Me chamam de proibido Só porque vicio rap Combinação perfeita é sex Cê beijos Cê beijos E a novinha viciou Então tudo curtindo a onda Bagulho alto é nóis Josmar condicionado Eu viajo ando em tu E tu só fazendo o que eu falo Bagulho alto é nóis Josmar condicionado Eu viajo ando em tu E tu só fazendo o que eu falo Vai embaixo Vai embaixo Vai embaixo Vai embaixo Em cima Em cima Vai embaixo Vai embaixo Vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Mais uma Pra tocar no paredão Carreta do bombote Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido Só porque vicio rápido Combinação perfeita é sex, cerveja e maconha A novinha viciou e tão tudo curtindo a onda Bagulho alto é nóis, dois no ar condicionado Eu viajo, ando em tu e tu só fazendo o que eu falo Bagulho alto é nóis, dois no ar condicionado Eu viajo, ando em tu e tu só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima O nome dele é Rua Mendonça E olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro o jeitinho que ela desce, que ela pede Ou bota a palma da mão no chão, empina pro Gilbalo e desce E bote a palma da mão no chão, empina pro Gilbalo e desce E bote a palma da mão no chão, empina pro Gilbalo e desce E de quatro, de quatro com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão De quatro, de quatro com esse rabetão Ela joga, ela desce A bunda do patrão E bota a palma da mão no chão, empina pro Gilbalo e desce Bota a palma da mão no chão, novinha E bote a palma da mão no chão, empina pro Gilbalo e desce E bote a palma da mão no chão, empina pro Gilbalo e desce E olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro, jeitinho que ela desce, que ela pede Ou bota a palma da mão no chão, novinha E bote a palma da mão no chão Empina pro Gilbal e desce Bota a palma da mão no chão Empina, puxa o bal e desce E bote a palma da mão no chão Empina pro Gilbal e desce De quatro, de quatro, esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão De quatro, de quatro com esse rabetão Ela joga, ela desce, a bunda no patrão E bota a palma da mão no chão Empina, puxa o bal e desce E bote a palma da mão no chão Empina, puxa o bal e desce E bote a palma da mão no chão E bote a palma da mão no chão E bote a palma da mão no chão Eu disse desce, 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 desce Cuida! O rei do batida! O rei do batida! Bote a palma da mão no chão Eu tô mandando exclusividade, trago pra você Movimento novo que eu tô mandando exclusividade, trago pra você Bate a rabeta, bate a rabeta Bate a rabeta, bate a rabeta aqui no teu frangue Bate a rabeta, bate a rabeta, bate a rabeta aqui no teu fregues Bate a rabeta, bate a rabeta, bate a rabeta aqui no teu fregues Caminhão, BD, motos, caminhão, maneio, motos Paletão da Uva, Amor Divulgador no nome do cara Henrique Divulgações, o Moral de Caruaru Mas ela vem pro baile funk disposta a mexer o bumbum Tá de blusinha amarela e com seu shortinho azul Ela deve ser carteira rainha do tchu 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 Se Gilbala tá pedindo, ela me entrega a CEDEX Joga o pacotão, joga o pacotão, joga o pacotão, pacotão na CEDEX Joga o pacotão, joga o pacotão, pacotão na CEDEX Joga o pacotão, joga o pacotão, pacotão na CEDEX Joga o pacotão, joga o pacotão, pacotão na CEDEX Joga o pacotão, joga o pacotão, pacotão na CEDEX Joga o pacotão, joga o pacotão, pacotão na CEDEX Mas ela vem pro baile funk disposta a mexer o bumbum Tá de blusinha amarela e com seu shortinho azul Ela deve ser carteira rainha Se Gilbala tá pedindo, ela me entrega a CEDEX Joga o pacotão, vai, joga o pacotão, vai, joga o pacotão, pacotão na CEDEX Joga o pacotão, joga o pacotão, pacotão na CEDEX Joga o pacotão, joga o pacotão, pacotão na CEDEX Juba lá é foda, o resto é moda Pra tocar no pano é tão All you people in the house, get up and scream and shout Trouxe uma novidade nova, essa é muito fácil E dentro do baile ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu viventei, né? E dança aí que eu já lancei Chapuletei Caça, toma, vai Deixa de caô Trouxe uma novidade nova, essa é muito fácil E dentro do baile ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu viventei, né? E dança aí que eu já lancei Chapuletei 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 Toma, 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 vai Chapuletei 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 O Gilbala no comando vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Ritmo contagiante Ritmo contagiante Ritmo contagiante Ritmo contagiante Evoluiu, ritmo agressivo, sério, 50 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Evoluiu Seja no lins ou no bbg, pode começar Desce, 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 desce Vem, não tem as alco de fazer mexer, 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 mexer Pode começar Desce, desce, desce Vem, não tem as alco de fazer mexer, 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 mexer Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar O Gilbala no comando vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar Ritmo contagiante Vai entrar na mente dela Ritmo contagiante Vai entrar na mente dela Ritmo agressivo, sério, 50 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vem, não tem as alco de fazer mexer, 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 mexer Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha Se você, se você, deva, deva, deva Eu vou ter mil Eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser Eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser